Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Centro-Oeste Fitness, hoje um programa muito especial, nós vamos receber aqui as grandes vencedoras do concurso Miss Fitness Minas Gerais, a etapa do Centro-Oeste, a etapa de Divinópolis, que aconteceu lá no Estrela e nós vamos falar com elas, vamos mostrar imagens aqui do que aconteceu lá e muita coisa para poder falar. E você que está nos assistindo pode participar, você pode mandar sua pergunta, você pode participar conosco através do WhatsApp 999-62-2078, fale com a gente, mande sua pergunta para as candidatas, elas vão poder responder a todos vocês. Lembrando gente que esse telefone é somente para contatos de WhatsApp, o pessoal tem ligado no telefone durante o programa e a gente não pode atender logicamente, então o telefone é somente para o WhatsApp 999-62-2078, a partir de agora você já pode participar e mandar a sua pergunta para nós aqui, para as candidatas, as grandes vencedoras. Antes de a gente falar sobre o concurso, eu quero passar dois vídeos que são sobre um tema que está agora na atualidade e eu tenho um comentário para fazer, mas antes de eu fazer meu comentário eu queria passar os dois vídeos para você. É rapidinho, vamos passar os vídeos. Todos correm atrás de um objetivo, uma vida mais saudável, fugir do estresse ou até mesmo pelo lugar mais alto do pódio, mesmo com objetivos diferentes, todos precisam de algo em comum, orientação de um profissional de educação física registrado no CREF. O CREF e seus profissionais trabalham juntos pela valorização da educação física e acima de tudo pelo seu bem-estar, porque essa é a nossa missão, esse é o nosso time. CREF, Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo. Ó, esse é o nosso primeiro vídeo, vocês já viram que estão falando sobre educação física, sobre professor de educação física, nós temos mais um depois do outro, eu vou fazer meu comentário, por favor. Treinar aumenta a minha disposição, melhor ainda é poder contar com a ajuda de quem realmente entende do assunto. Última série, Lucas, vamos lá? Tá aí o meu algo a mais para treinar. Paulinho era muito levado, depois de procurar tantas áreas, encontrei um bom professor. Hoje ele é outro menino, tem disciplina e faz o que gosta. Vai, Paulinho, arremessa! Vamos, vamos! Viu só? É desse algo a mais que meu filho precisava. Profissional de Educação Física, muito mais que um algo a mais na sua vida. Então, aí nós passamos dois vídeos falando sobre os profissionais de educação física e eu não poderia deixar aqui gravado no ar minha indignação com o que estão fazendo com os professores de educação física. Eu me incluo que eu também sou um professor, sou formado e estou na classe. É um verdadeiro absurdo o que o governo está fazendo de retirar a educação física da classe do ensino médio. Isso, gente, o país veio nos últimos anos aí de quatro grandes competições esportivas. Nós tivemos aqui no Brasil os Jogos Mundiais Militares, nós tivemos Copa do Mundo, nós tivemos Olimpíadas e tivemos Paralimpíadas. Aí o governo vem e fala o seguinte, que a partir de agora o Brasil vai se tornar uma potência olímpica, que vão investir não sei quantos milhões para se tornar potência olímpica, que vão transformar o esporte aqui no Brasil para que todo mundo tenha possibilidade de competir com os grandes atletas do resto do mundo. Agora eu pergunto a todos os senhores que estão me assistindo, como que a gente vai formar atleta se dentro da escola não existe a educação física? Como? A China, que se tornou hoje uma grande potência olímpica, começou a sua transformação quando eles inseriram de forma mais forte a educação física escolar. As bolsas atletas que são dadas para atletas dos Estados Unidos, tem gente do mundo inteiro que quer sair do seu país para ir poder estudar nos Estados Unidos e para conseguir a bolsa para estudar lá é através do esporte. Como que o governo nosso, que pegou simplesmente umas 10, 12 pessoas que provavelmente não deve entender de nada, porque para autorizar uma coisa dessa não deve entender de nada, me faz uma mudança dessa sem consultar um professor, sem consultar um acadêmico, sem consultar os alunos, sem consultar ninguém. Simplesmente fizeram de uma forma, segundo eles, emergencial, porque tinha que mudar e muda de um jeito absurdo que é esse que eles fizeram. Você tirar a educação física, tirar artes de ensino médio e aumentar a carga horária de um aluno, que o aluno ao invés de ficar meio período vai ter que ficar o dia todo na escola, achando que ficar o dia todo na escola, que aumentando a carga horária você vai prender o aluno, muito pelo contrário. Porque a gente, eu que convivo dando aula em escolas, a educação física tem o poder de intermediar junto ao aluno coisas que professores de outra disciplina não conseguem. Às vezes uma disciplina quer fazer alguma coisa, quer fazer algum trabalho e tem dificuldade de chegar até certos alunos, tem dificuldade de chegar àquele aluno que tem algum tipo de problema, é através da educação física e da educação integrada que eles conseguem fazer e fazer essa mudança e ter a participação de todos. Agora, como que é que eles vão conseguir isso agora retirando a educação física do ensino médio? Que verdadeiro absurdo! Então eu fiz questão de trazer esses dois vídeos, fiz questão de mostrar e de expor aqui a minha indignação com o que está acontecendo e eu espero que a nossa classe de professores, nós podemos, de alguma forma, tomar alguma atitude para se mobilizar para a gente tentar combater esse absurdo, que é um verdadeiro absurdo e um crime que estão fazendo com os jovens e adolescentes. Um verdadeiro crime. Beleza? Desabafo feito! Nós vamos para o nosso intervalo, depois do intervalo eu vou começar a conversar aqui com as grandes campeãs do Miss Fitness Minas Gerais. Até daqui a pouco! E aí